José, mestre, em relação à Ambipar, por que ela está focando no crescimento inorgânico? Ela saiu de um IPO carregada de caixa e aí você tem a chance de expandir comprando outras operações que já rodam a EBITDA, que já estão posicionadas em outros mercados com clientes já, já com cliente local para operar, não vejo por que sair daqui, abrir uma casinha e começar a fazer nome nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra. Então, assim, porque acelera violentamente o processo. Dado que eles conseguiram uma captação bem interessante no IPO, dado que eles tinham ali, eles claramente já tinham isso bem planejado, porque a hora que eles saem do IPO, eles começam a fazer compra atrás de compra. Então, já tinha um pipeline muito bem montado do que eles tinham planejado de como crescer tão agressivamente. Não é à toa que foi uma piada ali. Chega uma hora que você não acredita mais. Teve semana que teve três ou quatro aquisições da Ambipar, sabe? Sequencial, numa semana. Então, assim, claramente eles tinham um pipeline muito bem definido, de para onde eles queriam ir. Tinha um planejamento de como ia ser a estrutura como um todo bem claro. E aí, tudo que faltava era caixa. Assim que tem a injeção de caixa do IPO, eles saíram para a porrada. Então, basicamente, a velocidade é muito maior. E quando eu compro operações que já rodam, eu não só tenho a adição dos clientes e contatos comerciais, mas eu tenho uma operação que não me gera uma alavancagem crescente. Porque quando entra o endividamento para pagar a compra da operação, e aí pode ser ou por crescimento de dívida, ou por redução de caixa, o importante é a dívida líquida, quando entra, quando eu tenho aumento da dívida líquida, eu tenho, ao mesmo tempo, um aumento do EBITDA. Se eu estou pagando mais ou menos justo ali o preço, eu tenho um negócio que não descasa. Eu aumento o numerador e aumento o denominador. Então, a coisa não desanda. A alavancagem continua mais ou menos no mesmo nível. De modo que eu consigo crescer, 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 sem ter uma perda de controle da minha alavancagem, verso minha capacidade de geração de caixa, que a gente acaba medindo como proxy pelo EBITDA. Então, basicamente, por um ganho de velocidade, capacidade de tomada de mercado rápida. Outra coisa é essa. Se eu começo a fazer devagar, de forma orgânica, meu crescimento, meus competidores começam a conseguir ver para onde eu estou indo. Se eu faço numa raquetada só, tomando de assalto, com um crescimento inorgânico, a hora que a galera começa a perceber qual é o meu plano, já foi. A gente já tem ali a operação nos Estados Unidos quase todo. Certo? Já temos a operação ali num pedaço considerável do Canadá, expandindo para a Europa. Então, assim, a hora que a galera começa a perceber o que está sendo feito, já era. Então, basicamente isso.